Quem acompanhou o Fight Night do último sábado certamente se espantou com o Vinícius Oliveira, o Lockdog, porque logo na estreia no UFC, apesar do perrengue inicial, o gaúcho de 28 anos produziu o nocaute do ano até agora. Pra quem não viu, foi uma ajoelhada voadora bizarra, de raríssima felicidade, que rendeu ao malandro dois bônus, o nocaute da noite e a luta da noite. Mas façanha raríssima. Quem chega no maior evento do mundo metendo 100 mil dólares no bolso? 500 mil reais fora a própria bolsa. Eu acho que o Poatan não fez isso na estreia. Pra completar o estardalhaço, ele ainda desafiou o agora décimo do ranking, o Marnur Magomedov. Abre aspas pro que foi dito no canal AG Fight. Gostaria de lutar com o Marnur Magomedov. Tenho certeza que será uma luta fácil pra mim, porque ele só tem wrestling. Eu seria capaz de derrotar esse cara no primeiro round. Barulho duplo. Entregou adrenalina e depois garantiu que vai fazer parecer fácil contra o atleta mais rejeitado da categoria, aquele que ninguém quer enfrentar. Acha que parou por aí? Hoje o Lockdog compartilhou algumas DMs que trocou com o russo, em que os caras se ameaçam pesadamente. O Marnur, inclusive, avisou. Se prepara, porque quando me vê na rua, nós vamos lutar. Felizmente eles estão longe, né? Um tá no sul do Brasil, o outro no da gestão. Não vai ter treta nenhuma na rua. Sobre o casamento, eu acho praticamente impossível nesse momento. O Marnur deve ser recasado com Cody Samhagan, terceiro do ranking na Semana Internacional da Luta, inclusive, dia 29 de junho. Considerando o potencial e sobrenome, o UFC já quer acelerá-lo faz tempo. Ainda assim, chama atenção a coragem, a ousadia do brasileiro. Até porque nunca se sabe, né? O Marnur acabou de topar um estreante pra não ficar parado. Vai que o Cody Samhagan tem algum problema. O Lockdog produziu o nocaute do ano e a treta entre eles girou hoje o mundo em forma de notícia. Sendo que o Marnur vai ficar nem um pouco satisfeito de ver suas DMs vazadas. O mais curioso é que publiquei essa declaração do Vinícius no Instagram do Sexto Round e as reações me fizeram pensar. Em primeiro lugar, vale notar a influência que alcançou o glorioso Toninho Tornado até no meio do MMA. Porque foram dezenas de Calma Calabreso, Calma Hot Dogo e Calma Snoop Dogo. Fora isso, a maioria das respostas foram Seja humilde, chega mais devagar, já subiu a cabeça, esse aí não vai dar em nada, ficou maluco, vai ser amassado, etc, etc. Eu fiquei com a impressão que estavam condenando o que ele dizia, as palavras, a ambição do cara, do que o lutador em si, a qualidade técnica dele no momento. Enfim, ontem lancei um vídeo aqui no canal falando sobre as situações do Jon Jones e do Sean O'Malley e como o ego, a vaidade, são as molas propulsoras do atleta profissional. Só que quando citei esse grupo específico de indivíduos, não quis tirar o meu corpo fora, como se fosse um pecado exclusivo, só deles, e não nosso. Porque olhando por esse lado, todo ser humano é pecador. Todos nós somos acometidos pela vaidade. Olha eu, por exemplo, quero expandir minha audiência, minha influência, vou lançar um canal novo pra isso. Trabalho bastante pra ser o líder do meu nicho, quero estar na frente, ser reconhecido. Esse é o exato mesmo ego do atleta profissional que precisa botar em primeiro lugar os seus interesses pra ser o melhor no que faz. Não tô nem fazendo juízo de valor, dizendo se é certo ou errado. É o conceito do egoísta utilitário. Você prioriza sua busca, consegue o resultado, e esse resultado é compartilhado. Melhora a vida daqueles que estão ao redor. O melhor exemplo é o da máscara no avião. Quando a cabine despressuriza e caem as máscaras de oxigênio, você bota a sua primeiro antes de ajudar uma criança ao lado, por exemplo. Por quê? Porque tem que ser rápido. Você corre o risco de desmaiar botando a máscara na criança, e aí pronto, os dois estão condenados. Então, pra mim, não faz o mínimo sentido nós, também pecadores, cobrarmos simplicidade e humildade justamente do atleta profissional. Olha só que contrassenso. A gente admira esses caras pelos resultados, força de vontade, abdicação, feitos extraordinários. Tudo isso vem através do ego, da ambição, e ao mesmo tempo exigimos que sejam altruístas, modestos. É o mesmo que cobrar veganismo do melhor churrasqueiro da cidade, aquele que sempre acerta no sabor. E noto que a gente cobra é especificamente chato com atletas brasileiros. Quando o Bo Nicol venceu um top 300 na estreia no UFC e desafiou o Hanset Kimaev, dizendo que seu wrestling era melhor, o cravaria no chão, todo mundo aplaudiu a ousadia. O querido pirata Caolho, o Xarabut de Imago Medov, venceu o blindado na estreia e logo requisitou o quinto do mundo, Marvin Vettori. Uau, arrasou, mirou alto, fez o nome circular, o cara sabe jogar o jogo. Agora, quando é o Lock Dog, cobramos postura franciscana incompatível com a natureza do ofício. Ah, Renato, mas eu prefiro artistas marciais de verdade, samurais, como Lioto Machida e Jorge Sampier, que sempre foram respeitosos e distintos. Gente, o objetivo do samurais segue sendo matar o inimigo. Esses caras treinavam pra dominar, destruir sonhos, objetivos, dominar a todos em combate. Não me entra na cabeça a ideia de que eles são humildes porque não provocam. quando tem a exata mesma finalidade dos que são considerados arrogantes. Sinceramente, eu prefiro abraçar a natureza caótica da atividade. É jogo de soma zero, um triunfa e o outro cai, um ri e o outro chora, independente de palavras bonitas ou feias. E o jogo dos nervos, o psicológico faz total parte disso. Sendo que a janela de oportunidade desses caras é muito pequena. Olha o caso do Lock Dog, ele é bem grande pro peso galo. Não vai cravar 61 quilos várias e várias vezes por ano. Ainda que esteja com 28, quase 29, de repente ele tem aí 8, 10, 12 lutas até o auge. Se parar pra pensar, é muito pouca coisa. Isso se não rolar uma lesão no meio. O próprio Marnor Magomedov perdeu 2 anos da carreira só tendo problemas físicos. Entre passar 4, 5 rodadas escanteado, pegando estreantes em card preliminar de Fight Night no Apex sem torcida e aproveitar o nocautaço pra fazer barulho, meter o louco, linkar o seu nome ao bicho papão da categoria, ele fez bem até demais. A produção de conteúdo não pode ser um apêndice na carreira do lutador moderno. Hoje é obrigatório usar as redes sociais pra conseguir as melhores oportunidades possíveis. E nesse jogo dos esportes de combate, onde um quer nocautear o outro, o desafio é parte desse conteúdo. Do meu ponto de vista, é exatamente isso que ele tá fazendo. Então, parabéns pro cachorro louco. Não esquece esse papo, por favor, de lutar na rua. Seja profissional, receba pra lutar. Agora, o mais importante nessa linha de trabalho é sempre o resultado. A palavra só reverbera quando a vitória vem. Então, beleza. Faz ali sua provocação, mas foco na academia. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam aí da atuação do Vinícius Lockdog e das provocações dessa treta com o Mar Nurmagomedov. Comentem livremente aqui embaixo se vocês botam fé no garoto. E não esquece de deixar o like pra esse vídeo, por favor. É a forma que você tem de retribuir o nosso trabalho. Não perde também a resenha de ontem, em que eu falei sobre as situações de John Jones e Sean O'Malley. Como a pressão popular muda a carreira de lutadores, até de um cara tão estabelecido como o John Jones. Como a pressão dos pares muda todos os planos dos caras. Clica aqui pra você entender. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.